E o 17 tem a noção caramba velho Mano vai gerar velho Obrigado jogo Boa mano Nossa velho tudo Não vai beleza Beleza jogo Certinho Do nada velho Otávio obrigado pelo membro Mano vai lá no discard Pra você poder entrar na cal Tá bom mano esse calma é só um DC Obrigadão Hum eu acho que eu não posso também não Rapaziada Otávio Caquinho virou membro Mano na moral velho Que tom falou Ah velho na moral velho Ah velho Ah velho Tchau Tchau Tchau